A CIDADE NO BRASIL Nós temos outros lugares Não tem outro lugar Eu não preciso de álcool, baby Eu não preciso Eu tenho, mas eu preciso Jesus de misericórdia, me Agora foi babado Amor, a gente se despedindo da cidade Vamos ter que voltar pra dieta amanhã E esse louco não pediu tisque Eu pedi logo 3, não tava vindo mais Amor, eu pedi tanto Teasque que o garçom perguntou pro Paulo Se ele não ia me ajudar Aí eu fiquei sem graça e falei Vai Paulo, come sim Vai lá amigo, qual é a Qual a definição Essa é ótima Essa fica E essa é excelente Eu queria avisar pra vocês Que eu vou voltar rolando Olha a minha bochecha Olha a minha bochecha, gente Eu já tô Marina Morena Marina Morena E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí